Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Já inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo, aciona o sininho aqui do nosso canal para você receber sempre as notificações do YouTube. Hoje a nossa conversa aqui no canal é com um autodidata, cantor e compositor, um musicista, como eu já disse, autodidata, porque ele aprendeu sozinho a tocar um instrumento e a conversa vai ser muito boa, um pouquinho prolongada, porque o conteúdo é muito bom. Muniz do Arrastapé, o namoradinho do Nordeste, eu converso com ele. Bom, e para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que o Muniz se apresentasse aqui aos nossos amigos e amigas do canal JNTV. Muniz, seja bem-vindo. Olá meu povo querido, aqui Muniz do Arrastapé, o namoradinho do Nordeste, meu amigo querido desse canal maravilhoso JNTV. Que prazer estar aqui conversando com você e conversar com esse povo do meu Brasil e do mundo, não é? Falando um pouquinho da minha infância, da minha carreira profissional, falando do que você quiser perguntar. Estou aqui às ordens, pronto para responder. Venha de lá que eu vou de cá, meu amigo Zé. Eu gostaria de saber um pouquinho da história do Muniz do Arrastapé. Muniz, você começou bem cedo em função de ajudar os pais, porque você veio também de uma família pobre e também você vai contar pra gente de um outro problema que você tem, não agora no início dessa entrevista, mas faz um relato aí de como você começou, como é que você foi introduzido na música. Pois é, Zé, eu lá em Macaparana, no sítio Pau d'Arco, que era município de Salgado de São Féu, estado da Paraíba. Como fica na divisa de Pernambuco e mais perto da cidade de Macaparana, que é Pernambuco, aí meu pai me registrou como filho de Macaparana. Então eu nasci na Paraíba e me registrei em Pernambuco. Sou paraibu! E aí, aos 10 anos de idade, eu comecei a tocar sofona, sem ninguém me ensinar como você falou, que eu aprendi sem ninguém me ensinar. Eu comecei a tocar sofona e quando eu mais ou menos um ano, eu já sabia tocar umas besteiras, eu fui tocar nas feiras livres, Zé, para ganhar um dinheirinho, para ajudar meu pai a criar meus seis irmãos, que eram todos menores do que eu. Aí meu pai não gostou da minha ideia, foi de atrás de mim, me pegou no meio da feira, me bateu ainda no meio da feira, mas aí os povos seguraram ele para lá e eu fiquei tocando até o final da feira. Nós arrumamos naquela época 97 conto de rei, e terá muito dinheiro. Mamãe fez feira, deu para passar mais de dois meses, comprou roupa para todo mundo e eu continuei tocando nas feiras de 10 aos 18 anos de idade. Eu não soube que era muita infância, não. A gente cuidava, eu criança ainda, mas eu cuidava ainda das vaquinhas que meu pai tinha no interior. a gente brincava ainda de... Existiam os carros antigamente que a gente fazia de madeira e soltava na ladeira com a Rulimã. A Rulimã é uma roda que você botava, olha, ela corria. A minha brincadeira foi assim. E no final de semana, eu ia tocar nas feiras, onde eu fiquei até os 18 anos, como já falei, para ajudar o meu pai, porque meu pai não podia mais trabalhar, que daqui a pouco eu vou dizer porquê. O Muniz nasceu em Macaparana. E hoje, Muniz, você vive em Macaparana? Qual o estado ou cidade que você reside e continua aí impulsionando a sua carreira musical? Conta para a gente. É, Zé. Eu, como falei, eu nasci em Macaparana, nasci no sítio Pau d'Arco, mas para... como é que chama? Oficialmente, eu nasci em Macaparana. Meu pai me registrou, né? Tá certo? E aí, eu saí de lá de Macaparana para Recife, a capital do estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, para estudar no Instituto de Cegos. E aqui, eu já trouxe meus dois irmãos que não enxergam também, minhas duas irmãs. E, depois trouxe meu pai, minha família toda e hoje, todo mundo reside em Recife. continuei com a música, trabalhando, já gravei quatro discos e agora um é... quatro CDs e agora um é P, que a gente vai falar de mais pra frente um pouco. E hoje, eu moro em Recife, com a minha família e daqui, de Recife para o Brasil, de Recife para o mundo. O Muniz do Arrastapé, juntamente com os seus irmãos, tiveram na infância, né, uma deficiência visual. o Muniz, quando começou a estudar, enxergava pouco, né, Muniz? Mas, o tempo foi passando, ele foi crescendo e ele, juntamente com os irmãos, acabaram perdendo a visão. E, nesse caso aí, o Muniz, né, começou a tocar um instrumento, a aprender a tocar a sanfona, que é um instrumento, né, o acordeon, ou a sanfona, né, como você queira, é um instrumento muito difícil de aprender. Mesmo com essa deficiência visual, ele aprendeu a cantar, a tocar e a fazer shows pela região do Nordeste. Na Paraíba, foram mais de 100 cidades. Fala pra gente, um pouquinho, dessa sua deficiência visual, Muniz. isso atrapalha você, isso atrapalhou você no começo, ou continua atrapalhando, impede, existe um certo preconceito por você ser um deficiente visual e não realizar o seu shows, ou então se apresentar em programas de TV. Existe isso? Pois é, Zé, você chegou na parte que eu gosto. É, falar de cego é comigo mesmo, falar de mim, e cego não, de mim, de mim, falar de mim é comigo mesmo. É, eu, vamos corrigir aqui logo o negócio, corrigir não, deixa eu ajudar você a entender. Primeiro que não é problema, ser deficiante não é problema. Você sabe onde é que existe problema, Zé? Existe problema, no lugar que existe problema, para se resolver, é em livro de matemática, rapaz. Em livro de matemática, eu não tenho problema, ser deficiante não é problema não, para mim é solução. Eu adoro ser deficiante, eu disse a um repórter uma vez, que eu amo ser cego, porque eu ser cego, eu levar alegria para as pessoas, eu, quantas vezes eu chego no camarim, a pessoa, chega, e você tirou um peso de cima de mim, eu digo, poxa, eu sou lindasta, e aí, eu gosto muito de falar sobre, a minha deficiência, é o seguinte, eu não tenho dificuldade nenhuma, eu faço tudo, eu na minha casa, eu faço todos os serviços domésticos, na minha casa, eu moro só, eu cuido da minha banda, faço contrato de shows, que ainda sou um cantor pobre, ainda não tenho minha produção completa, ainda que eu possa pagar, agora vocês vão me ajudar, se Deus quiser, e eu não cheguei a estudar não, Zé, eu fui estudar, mas eu já não enxergava, praticamente, nada, quando eu tinha oito anos de idade, eu ainda me lembro, da cor do céu, do azul do céu, eu ainda me lembro, do preto, do branco, o vermelho, ainda lembro vermelho, mas são cores, que elas fugiram da minha mente, por isso o meu cérebro, ele não valoriza as cores, existe aí hoje, o áudio de inscrição, que o povo fala muito de cores, algumas pessoas cegas gostam, eu não sinto nenhuma necessidade, você diz assim, Muniz, ali tem uma escada, com cinco degraus, pronto, basta, para mim não precisa falar a cor dos degraus, mas isso eu estou dizendo, eu, o meu cérebro, ele não, se perguntar a cor da minha camisa aqui, eu não lembro mais não, a minha produtora, há cinco minutos atrás, ela disse, na cor da camisa, eu já esqueci, porque o meu cérebro não guarda, então, eu não consegui estudar, porque eu já nasci sem enxergar, eu considero, porque eu nasci sem enxergar, eu nunca fiz nada com a visão, os meus irmãos, meus quatro irmãos, que não enxergam, dois homens, duas mulheres, eles ainda enxergavam, e chegaram a estudar, sem o método braile, pelo método tinta, que a gente chama normalmente, até a quarta série, que hoje chamam de quinto ano, e aí, quando eu tinha dez anos de idade, o meu pai também começou a perder a visão, e eu comecei a pensar, meu Deus, como é que minha mãe vai cuidar de nós sete, porque eu tinha dez anos, a minha irmã mais nova tinha acabado de nascer, foi quando veio aquela ideia de Deus, aquele aviso de Deus, de eu pedir a ele uma sofona, e meu pai trocou a sofona no relógio, só que não foi isso aqui não, foi um velhinho que tinha em casa, e no rádio, também quebrado, e me deu essa sofona, e eu comecei a tocar, sem a ajuda de ninguém, sem ninguém me ensinar, e com o ano, como eu disse lá no comecinho, eu saí escondido dele, e fui tocar nas feiras, porque meu pai, já não podia trabalhar na roça, por ele ter ficado cego, e aí eu comecei a trabalhar, até andar no estado da Paraíba, Pernambuco, na Paraíba, eu andei mais de cem cidades, aí passava 15 dias, um mês, às vezes mais de um mês, fora de casa, e quando vinha, passava outro mês, outro mês sem andar, e chamava de andar nas feiras, tocar nas feiras, e aí, quando eu fiz 18 anos de idade, eu disse, não, isso aí não é o que eu quero não, eu quero outra coisa, foi quando eu descobri, como eu falei, o Instituto de Cegos, em Recife, que vim para cá, com uma semana, eu aprendi o método Braille, aí comecei no primeiro ano, eu não sabia nada, aí eu comecei a estudar, como uma criancinha, de 5 anos de idade, e aí, os meus irmãos, eles já sabiam, já tinham feito o primário, até a quinta, a quinto ano, aqui eles foram estudar, e tocaram, e hoje, graças a Deus, eu parei de estudar, não continuei meus estudos, para ir trabalhar de novo, para ajudar meu pai, aqui, meus irmãos, todos estudaram, graças a Deus, todos em suas casas, em seu lugar, e eu continuo com a minha música, porque eu gosto, eu gosto de cantar, eu sei que eu toco pouco, canto pouco, mas o que eu gosto, o que eu faço, eu sei que eu faço com carinho, e o povo me aplaude, graças a Deus, e estamos tocando em frente, e é esse um pouquinho da minha história, quem quiser conhecer melhor, eu vou deixar no final da entrevista, as minhas redes sociais, e aí vocês seguem a gente lá, tá bom? A minha pergunta para o Muniz do Arrastapé, o namoradinho do Nordeste, é em relação às músicas, conta para a gente um pouquinho das músicas, e se você puder também, fazer na sanfona, alguns trechos curtinhos, para a nossa entrevista, não ser tão prolongada, músicas que você gravou, que tocou no rádio, que toca até hoje, que não pode faltar em seus shows, faz aí para a gente. Pois é rapaz, essa música aqui, chama-se Rotina do Sertão, uma música que eu falo, do homem do campo, como é que o homem do campo, da lida diária do homem do campo, da rotina do homem do campo, faz aí. No meu sertão, quando eu era bem cedinho, papai dizia, vamos gente trabalhar, pega a rixada, a chivanca, a picareta, e o gorro na calçada, que é para a gente se mandar. A mãe voltava naquela mesa, comprindo, prato cheio, encalicei, que é uma luzão, aí a chifre, me arrumou, que o meu cheiro, que a hora da chamada, nem podia descansar. É, 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 o homem do meu chão. Aí também tem uma música que eu falo, sobre o casal apaixonado, que só se vê de 15, 15 dias, mas o cabra, rapaz, como de Nordeste, o cabra é tão liso, tão liso, que liga para a mulher cobrar, rapaz. Aqui dá a minha tela ficha, depois vem o cartão, e agora o celular, logo faz para orelhão. Você diz que me ama, assim não pode me ver, mas a constância é grata, machuca e desce. Quando eu não tenho um músico, eu te ligo agora, faço tudo para te ver, o ouvido, o show me falar. Essas são as minhas duas músicas, mais pedidas, agora tem músicas, conhecidas, com o Luiz Gonzaga. Lá no meu pé de serra, deixa eu ficar no coração, e faz José, né? Eu me criei, com o lindo toque do Matéu, na coelha, ninguém melhor, que veste o avalto na madeira, e assim vai, e o povo pedindo, e a gente tocando, e o povo vão dançando, não é meu povo? Se não for, eu segue, eu segue se não for. Eu estou entrevistando este poeta autodidata, é um deficiente visual, mas é um artista do Brasil, o Muniz do Arrasta Pé. Como é que foi para você, e como é que está sendo ainda para você, Muniz, viver nesta pandemia, em plena pandemia? Como é que você está sobrevivendo, se apresentando, porque parou tudo, como é que está aí, a vida financeira, do Muniz do Arrasta Pé? Meu amigo, eu não gosto de falar tristeza não, mas tem que falar, né? Todo mundo já sabe dessas histórias, a pandemia, a pandemia, eu não digo que a pandemia foi ruim, porque eu sempre, respeitando a opinião de todos, mas eu acho que, tudo é um aprendizado, inclusive o sofrimento, né? A pandemia veio aí, para mostrar que Deus é Deus, e ainda, infelizmente, tem muita gente que não aprendeu. Eu fiquei preso em casa, dois anos, como todo artista, mas, infelizmente, de 2012 para cá, o show aqui no Nordeste, para mim, ficaram muito escassos, e aí, eu não consegui juntar muito dinheiro, e, quando terminou agora a pandemia, eu devendo muito, muita dívida, inclusive a minha safona, está aqui, quebradinha, precisa dando de outra, já gastei, quase, dois mil reais com ela, quanto mesmo, gastei mil, é o último que eu tinha, até emprestado eu tomei, não tenho vergonha de dizer não, não é verdade, não tenho vergonha de dizer não, e, preciso que eu pôr da safona, antes da pandemia, Zé, eu tinha feito uma vaquinha na internet, ainda consegui, ainda, viu meu povo, está lá guardado, mil e quatrocentos reais, mas a safona nova é de vinte para lá, boa, bonita, e eu preciso da safona, minha vida financeira não está boa, o que eu quero que o povo me dê, é somente oportunidade, para eu trabalhar, shows, para eu cantar para o meu povo, para eu, mostrar, como eu já falei, a minha alegria, que é esse desejo, para isso que eu vi o mundo, fui fazer da minha decência, uma alegria para o povo, para as pessoas, eu sou uma pessoa feliz, sou muito feliz com o que eu faço, sou muito feliz com as pessoas, gosto de todo mundo, não tenho muito ligado, graças a Deus, tem as pessoas que, não concordam muito com a gente, mas isso é natural, muito natural, não tenho preconceito com nada, e, estou esperando a oportunidade, que a gente faça show, desse país inteiro, se Deus quiser, vai aparecer, e o empresário, vai nos levar, nos contratar, vai levar a minha banda, vai ver um show, do jeito que eu sei fazer, não é, com amor, com carinho, brincando com o povo, contando histórias de cegos, feita mulher, chegou ali, nossa muniz, acenda a luz, da sua frente, da frente do seu terraço, olha, isso, mas por que a senhora está tão preocupada, para você ver a luz, porque você já não enxerga, e no escuro, isso faz diferença, entendeu, são histórias, como é que eu conto no meu show, mas, eu sou, estou muito confiante, estou muito confiante, e estou muito feliz, e espero, que, eu leve para esse país inteiro, o que eu já disse, o meu show, a minha alegria, que, é isso que eu sei fazer, e é isso que eu gosto de fazer. Eu percebi também, Muniz, que você vem, de uma linha, de cantores nordestinos, como Luiz Gonzaga, Marinês e sua trupe, quem mais? Elba Ramalho, Dominguinhos, Flávio José, você também tem, essa pegada, né, desses cantores, e eu gostaria de saber, qual, foi, o seu grande espelho, né, a pessoa, que mais incentivou você, a ser introduzido, na música, a aprender, a tocar a sanfona, e fazer as suas composições, conta para a gente. É, Zé, eu, como lhe falei, comecei a tocar, nas feiras livres, não é, e ali, a gente escutava, Luiz Gonzaga, eu aprendi, coisa do Luiz Gonzaga, é, quando olhei a terra ardendo, Dominguinhos, né, Dominguinhos, quando eu passo, enfrento a casa dela, oh, saudade, mas eu também tocava, é, amado Batista, ah, como eu queria voltar ao passado, é, Carlos Alexandre, você é a Ciganinha, tudo da sanfona, na esfeira livre, não é, e, até os 18 anos, a minha vida foi essa, como o Luiz Rale disse, nas outras perguntas, mas você me perguntou, os meus ídolos, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, é, Flávio José, não é, Marilene, sua trupa, não, Marilene, sua gente, Zé, Marilene, sua gente, todos esses artistas aí, que você falou, nenhum, é meu ídolo, você sabe quem é meu ídolo, você e, e, as pessoas que estão nos vendo, meu maior ídolo, o meu ídolo, é o meu pai, foi o meu pai, Zé, foi o meu pai, aos 10 anos de idade, ouviu o meu pedido, e comprou uma sofona pra mim, sem poder, ficou devendo ainda, o dinheiro que ele prometeu, a volta do rapaz, foi o meu pai, que foi pras feiras comigo, e eu aguentava o sol quente, juntamente com o meu irmão, foi o meu pai, que disse não, quando eu quis tocar nas feiras, foi o meu pai, que disse não, quando eu vim pra Recife, mas só que aquele não dele, era um sim, ele tava me empurrando, pra eu fazer o que eu fiz, e hoje eu tenho uma, eu fiz um pedido a Deus, que Deus não deixasse meu pai morrer, ele ainda está vivo, e com saúde, com 85 anos, ao lado da minha mãe, seu Adélio, meu pai, seu Adélio, ao lado da minha mãe, Eurides, conhecida como Dona Nin, com 82 anos, também com saúde, e eu, eu pedi a Deus, que Deus me deixasse ser conhecido, nesse país inteiro, não pra ser rico, porque eu nunca quis ser rico, eu quis ter sempre um dinheirinho, pra pagar a minha conta, no final do mês, e o que sobrava, ajudar os pobres, que eu sempre gostei de fazer isso, mas que Deus deixasse, que o meu pai, me visse o famoso, que seria o maior presente, que Deus me daria, que eu daria ao meu pai, era, como é que eu digo, era a conclusão, né, a conclusão, daquela primeira safona, que ele comprou, daquele primeiro sim, que ele me deu, seria a conclusão, seria essa, e eu tenho fé em Deus, que, se for da vontade dele, não da minha, mas da vontade de Deus, Deus ainda vai me ver, vai deixar, que o meu pai, veja, o meu sucesso, nesse país, meu maior ídolo, seu Adélio, Cipriano, Moniz da Fosseca, meu pai. Fui menino, meia noite, menino, eu fui meio dia, menino, vento de açoide, fui o ventre da folia, menino, trovão da noite, fui chuva, fui vermelho, menino, pistoleiro, menino, carmachão, menino, eu fui sapateiro, menino, carro de mão, menino, fui carmachão, menino, fui labial. A minha pergunta agora, é em relação, a sua leitura, você aprendeu braile, você aprendeu braile, e como é que você, escreve, as suas músicas, são em braile, você ouve, por exemplo, os meus áudios, e textos que eu envio, para você via WhatsApp, tem um aplicativo para isso, você ouve, você não consegue fazer leitura, de fotos, no WhatsApp, mas vídeos que tem fala, que tem sonora, você consegue ouvir, e quando é texto, também, tem um aplicativo que faz isso, para você, em relação, as músicas, é a mesma coisa, você escreve tudo em braile, e depois tem um aplicativo, você faz a leitura, claro, com as mãos, eu já estudei com um deficiente visual, que faz a leitura, passando o dedinho ali, naqueles pontos, em alto relevo, e você, para escrever, as suas músicas, você também usa, essa ferramenta, o braile, conta também, como é que é para você, enfrentar, esse obstáculo, minha gente, é o seguinte, nós estudamos, pelo sistema braile, tem aqui, essa reguinha aqui, o papel está aqui dentro, e aí, eu vou escrever aqui, de trás, para frente, por exemplo, escrever aqui, a sigla do canal, aqui, J, N, J, N, T, V, aqui, aqui, expulsão aqui, para não cair, eu vou tirar, o papel, e aí, a gente lê, ao contrário, deixa eu ver se escreveu, escreveu, vou botar de frente, para vocês aqui, isso aqui é o pinho da reglete, e aqui tem o J, o N, o T e o V, J, N, T, V, é assim que a gente usa o braile, e aqui a gente faz, as partituras, não é, por exemplo, com o mesmo sinal, se você colocar um sinal antes, eu digo que isso aqui não é letra, é notas musicais, e aqui a gente faz a nossa partitura em braile, 3, pronto, aí como eu mostrei aí no braile, no braile a gente escreve, e lê, é mais lento, um pouco, aí para a gente fazer, com mais rapidez, a gente vem aqui para o computador, que o computador, minha gente, tem voz, eu vou apertar aqui a barra de espaço, morar no cabaré, T, 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 morar no cabaré, que é a letra da minha música nova, que está aí estourando no país, graças a Deus e a vocês, aí eu vou abrir aqui, da letra E, de editar, e aqui está a letra da música, vou morar no cabaré, é morar no cabaré, eu não tenho voo, porque aqui está o rascunho, entendeu gente, aí vai lendo para mim, olha, eu não quero mais casar, vou morar no cabaré, para viver a vida inteira, arrodeado de mulher, está vendo aqui, como é que a gente escreve, isso aqui está o rascunho, que depois eu consertei, que a música é, eu não quero mais casar, vou morar no cabaré, viver o resto da vida, arrodeado de mulher, depois eu mudei, é assim que a gente escreve, a música, vou sair aqui, no computador, e aí, os e-mails que vocês mandam para mim, as cartas que o meu fã manda para mim, por e-mail, eu leio tudo aqui no computador, três, aí no celular, eu vou mostrar como é que eu recebo, as mensagens que eu leio, que eu escuto, as mensagens que você, Zé, manda para mim, e que meus fãs, também mandou para mim, assim, aqui está o celular, que já está na sua conversa, a gente vai passando o dedo no canto da tela, ele vai falando, ele tem voz, todo telefone tem voz, todos, só que a gente ativa, porque a gente precisa, e quem não sabe usar, não ative não, porque muda a forma, entendeu, aqui ó, aí eu vou botar para reproduzir, a mensagem que você me mandou, aí eu vou fazer assim, da esquerda para a direita, reproduzir, dois toques, tá vendo aqui, é assim que a gente lê, a gente usa o celular, aqui o saio, e ele fala tudo, vai passando o dedo aqui, olha, e deu tudo, você dá dos toques, ele abre, compreendeu como é? Agora eu pergunto, sobre uma música, que já está bombando, nas redes sociais, inclusive no canal dele, no YouTube, né Muniz, chama-se, Vou Morar no Cabaré, como é que surgiu a inspiração, para você escrever essa música, já que você vem de uma linha do arrasta-pé, de uma coisa mais tradicional, mais Nordeste, e você trouxe essa pegada, foi uma coisa que você inovou, e a música ficou bacana, é uma música comercial, como é que foi escrever, né, e produzir também, Vou Morar no Cabaré? Pois é, rapaz, é que com a pandemia, Zé, antes ficou parado, e eu pensando, rapaz, que nada eu vou fazer, para voltar da pandemia, com novidade, né, com novidade, aí, é, eu, eu, eu tenho um amigo, que é produtor, e ele, é, disse Muniz, DJ Marcelo, disse Muniz, é, vou inovar, vou fazer um pouco diferente, eu vou, eu vou te atualizar, arrumar uma camisa, para tu, é, melhorar, ficar mais moderno, e tal, e tu vai, tu vai, ficar ao lado, agora, dos, 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 cantores, atuais, feito, é, safadão, é, é, Zé Vaquero, gostei, que eu quero, eu quero, aí, ele me deu umas dicas, aí, de, de, de produção, mas, falta a música, eu, já sei, eu gosto muito de brincar, comigo, eu vou fazer uma música, que conta a história, de um cego rico, que chega no cabaré, e, banca tudo, e, as mulheres, não querem saber, dos caras que enxergam, porque os caras que enxergam, são tudo, e liso, eu não sei fazer música, maltratando a mulher, porque para mim, a mulher, é a maior estrela, que Deus fez, e não deixou no céu, eu vou para a terra, para ser amada, respeitada, e, é uma pena que, muitos homens, não, não, não dá o que a mulher merece, né, eu estou solteiro, separado, morando só, mas, nem por isso, eu deixo de valorizar a mulher, porque a mulher, para mim, a mulher é a inspiração de tudo, aí, ao fim, essa música aqui, morar no cabaré, composição minha, lê, lê, música minha, deixa eu mostrar um pouquinho dela, aqui para vocês, eu já convido a vocês, a conhecê-la no meu canal, viu, morar, está estourada, nos Estados Unidos, com legenda em inglês, aí, vocês curtem lá, e eu agradeço, igual é o som, né, eu não quero mais casar, vou morar no cabaré, viver o resto da vida, rodeado de mulher, eu não quero mais casar, vou morar no cabaré, viver o resto da vida, rodeado de mulher, no cabaré, eu vou morar no whisky, a cerveja, e depois de quatro doses, tem sessão de beijabeira, o meu povo fez com a tira para a garça, ela foi me abraçar, e ainda deixa eu pegar na mão, viu, pronto, essa é a música nova, que a gente está trabalhando, que conta a história, não é, e aí, graças a Deus, sem sair do forró, pé de serra, não é o mesmo choppezinho, porém, mas atual, né, e o povo está gostando, graças a Deus, o meu canal está com 40% das mulheres, assistindo, ouvindo essa música, assistindo, 60% dos homens, de 18 a 40 anos, é a faixa etária maior, no meu canal, e, eu tenho certeza, que a gente vai levar, o Brasil inteiro, morar no cabaré, com o Múdios do Arrastapé, eu segue, se não for, se não for, segue, Eu faço agora, mais uma pergunta, e essa pergunta, é, para saber, qual que é o, principal obstáculo, no Brasil, no lugar que você mora, para um deficiente, visual, o que que falta, para os nossos governantes, fazerem, para que você, e os demais amigos, que tem o mesmo problema, né, que é a questão, da visão, né, poder, ter uma locomoção melhor, se locomover melhor, com pontos, né, de referências, conta, para a gente, o que que está faltando, mais, e qual é a sua, principal dificuldade, Muniz, fala para a gente, Eu já lhe disse, que não é problema, o problema, quem tem, é o livro de matemática, deficiência, não é problema, eu tenho um problema, como qualquer pessoa tem, o problema, de não pagar a conta, de não ter trabalho, assim, mas deficiência, não é problema, entendeu, outra coisa, eu estou só ensinando a você, e as, as pessoas, que não sabem, não é portador, de deficiência, portador, é, você carrega alguma coisa, alguma identidade, alguma coisa, nós somos pessoas, hoje, pessoas, com deficiência, você, é uma pessoa, sem deficiência, e eu sou uma pessoa, com deficiência, simples assim, não é, agora, o que está faltando, são duas coisas, primeiro, os governantes, cumprir, as leis, de acessibilidade, que eles, mesmos, aprovam, existe aí, a lei da acessibilidade, foi aprovada, em 2015, né, a lei, 1346, 2015, se não me engano, é, que, tem, é uma cartilha, né, para todas as empresas, aí, ele não cumpre, segundo lugar, o preconceito, Zé, ainda, às vezes, quando não me conhece, eu chego num lugar, para um show, o cara não está ali vendo, na frente dele, um artista, ele está vendo, um ceguinho, entendeu, infelizmente, isso não existe, aí eu me imponho, e às vezes, com educação, claro, né, e, e respeito até, né, porque, existe duas coisas, existe, há, o preconceito, e a falta de conhecimento, a falta de conhecimento, é isso que você está fazendo agora, me perguntando, para saber, e o preconceito, ele sabe, mas não cumpre, né, mas a gente vai lutando, eu nunca vou parar de lutar, sempre quero mostrar para o meu país, que eu sou um artista, não é, que faço o que eu sei, toco pouco, canto pouco, mas o pouco que eu faço, eu faço com amor, e com respeito, por isso que o povo gosta de mim, me aplauda, lá no meu canal tem um vídeo aqui, no sítio da Trindade, onde eu brinco com o povo, né, alô meu povo, querido, ninguém fala nada, eu sou apaixonado por você, e assim a gente vai vivendo e vai mostrando a nossa capacidade, o nosso poder, então pronto, usar os governante, os empresários mesmo aí, tem grandes empresários aí, que contratam shows, que olha assim, não procura, procure gente, estude, vá no canal, não é, tem muitos decente aí, bons, até, que tocam, que cantam, né, mas eu estou aqui, eu estou aqui, porque vocês quiserem perguntar, né, a discussão de você, para tirar todas as dúvidas, mas, eu, seria bom, se fosse fácil demais, não, quando é difícil, é que eu gosto mesmo, porque eu gosto, é a nossa capacidade, o nosso talento, então é isso, falta os governantes, cumprir as leis, que ele mesmo aprovam, e esse danado, esse preconceito, que existe com tudo, praticamente, acabar. Gente, a conversa, é com o Muniz, do Arrasta Pé, e agora, eu gostaria, Muniz, que você divulgasse, suas redes sociais, o telefone, as pessoas que queiram, por exemplo, contratar, o seu show, como, podemos entrar em contato, com você, para divulgar, por favor, pode ficar à vontade, para divulgar aí, redes sociais, telefone, seu empresário, sua empresária, enfim, conta tudo para a gente. É, meu povo querido, é, agora chegou a parte boa, chegou a parte boa, bom, primeiramente, o meu canal, né, no YouTube, Muniz, com Z, Muniz, do Arrasta Pé, do Pegadinho, Muniz, do Arrasta Pé, o Namoradinho, do Nordeste, você tem lá, entrevistas, tem lá, é, vídeos, de shows, tem meus CDs, e tem também, a música nova, com legenda em inglês, viu, para vocês compartilharem, e se inscrevam no meu canal, lá no YouTube, Muniz, do Arrasta Pé, inscrevam no meu canal, aqui no YouTube, né, que nós estamos no YouTube, parece que eu estou ficando cedo, só que a gente está no YouTube, Muniz, só que a gente está no canal, JNTV, aí lá no meu canal, Muniz do Arrasta Pé, tem, eu conto um pouquinho da minha história também, de vida, que eu contei aqui para vocês, mas lá está mais detalhado, e, eu agradeço, no Instagram, não tem o do, é Muniz, Arrasta Pé, arroba, Muniz, Arrasta Pé, no Facebook, é Muniz do Arrasta Pé também, igual o do YouTube, e, se algum empresário, quiser contratar a gente, para levar a nossa alegria, para a sua cidade, se você não gostar, eu segue, eu segue, se não gostar, é, o DDD 81, nosso WhatsApp, DDD 81, Pernambuco, 9, 9604, 4877, 0, DDD 81, 9, 9604, 4870, fique à vontade, e eu segue, se você não gostar, se você não gostar, eu segue. Muniz do Arrasta Pé, eu gostaria que você, se sentisse, abraçado agora, por mim, pelo José Nilda, aqui do canal JNTV, e, pelo Brasil inteiro, que está vendo, esta nossa, entrevista, eu digo, que foi, uma entrevista, muito legal, bacana, uma experiência, única, para mim, é a primeira vez, que eu faço, uma entrevista, com um artista, com uma pessoa, que tem aí, um problema, que é uma deficiência, visual, mas isso não impede, que você trabalhe, que você ganhe, o seu pão de cada dia, e que você, faça sucesso, eu espero, que, as pessoas, contratem os seus shows, que leve você, para toda a parte, deste país, muitíssimo obrigado, suas considerações, finais. meu amigo, Zé Newton, muito obrigado, a você, muito obrigado, ao canal, JNTV, obrigado, a todos vocês, minha gente, querida, que ficou comigo, até, comigo e Zé, até, agora, olha, Zé, deixa eu pedir, vocês vão lá, no meu canal, compartilhem, essa entrevista, aqui, no canal de Zé, mandem, para todo mundo, ver, a nossa história, mas, depois, vão lá, no meu canal, se inscrevam, curta a música, morar no cabaré, muito obrigado, a vocês, muito obrigado, tenho uma esperança, muito grande, de fazer sucesso, nesse país, como eu disse antes, dar esse presente, ao meu pai, tá bom Zé, muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz, vou armar aqui, a minha bengala Zé, porque, eu vou me embora, quando estou morando, no cabaré, né, aí, você não vê, quando estou morando, no cabaré, e aí, eu tenho que, embora, que eles estão me chamando, para morar no cabaré, a sua fona, já está lá, me esperando, gente, muito obrigado, fique com Deus, eu não quero mais casar, vou morar no cabaré, viver o resto da vida, rodeado de mulher, eu não quero mais casar, vou morar, eu não quero mais casar, eu vou morar, no cabaré, viver o resto da vida, rodeado de mulher, eu sou o peixe de casar, vai, e sou o peixe da vida, rodeado de mulher, Abertura